Salve o reinado da estudiante Oh, nosso Deus iluminado, racional, superior Oh, nosso Deus iluminado, racional, superior Nesta terça-feira, estamos dando início ao desfile das escolas de São José Luiz do Rio de Janeiro A este vídeo que informa que hoje passarão 16 escolas de São José Luiz É uma escola de samba utilizada, que será a primeira a se apresentar Atenção, sapucaí Vem aí o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Raciocínio Senhoras e senhores Essa é a escola de samba Unidos do Raciocínio Representando a cultura racional A cultura do desenvolvimento do raciocínio Divulgando os livros Universo e Desencanto Uma salva de palmas Alunidos do Raciocínio Reinado das crianças Raciocínio Racional 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 raciocínio Sua aparelho racional Vem Emissário de um mundo superior Sem minha origem De onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem Espalhar paz e amor Sei minha origem, de onde vim pra onde vou Minha missão é fazer o bem, espalhar paz e amor Eu sou valente, diante as tribulações Lapidações, resistentes para me evoluir Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos O universo em harmonia Bailando neste canto primordial E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal E o reinado, reinado das crianças Está em festa com alegria e esplendor São confetes, colombina e serpentina A união dos raciocínios para divulgar o amor Sou da cultura racional Imune a tudo mal, mãe natureza atendeu meu clamor Sou da cultura racional Imune a tudo mal, mãe natureza atendeu meu clamor Sou cultura racional Ó, 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 ó Racional superior Oh, ó, 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 ó Sou cultura racional Ó, 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 ó Hoje sou o paz e amor Aparelo Sou o aparelho Racional Sacorde, sacorde! Relissário de um mundo superior Sim! Eu sei minha origem, de onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem, espalhar paz e amor Eu sei Sei minha origem, de onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem, espalhar paz e amor Eu sou valente, diante as tripulações Lapidações, existentes para me evoluir Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos E o universo em harmonia Bailando neste canto primordial E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal O reinado, reinado das crianças Está em festa, com alegria e esplendor São confetes, colombina e serpentina A união dos raciocínios para divulgar o amor Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu clamor Sou da cultura racional Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu clamor Sou cultura racional Racional superior Sou cultura racional Oh, 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 oh Hoje sou paz e amor Aparelho Sou o aparelho racional Sacode, sacode Remissário de um mundo superior Eu sei minha origem De onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem E espalhar paz e amor Eu sei Sei minha origem De onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem E espalhar paz e amor Eu sou valente Diante as tribulações Lapidações Existentes para me evoluir Equilíbrio é o poder Gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos Equilíbrio é o poder Gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos E o universo em harmonia Bailando neste canto primordial E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concórdia universal E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concórdia universal E o reinado Reinado das crianças Espai festa com alegria e esplendor São confetes, colombina e serpentina A união dos raciocínios para divulgar o amor Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu clamor Sou da cultura racional Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu clamor Ô ô ô ô ô ô, sou cultura racional Ô ô ô ô, racional superior Ô ô ô ô, sou cultura racional O ô ô ô, hoje sou paz e amor Aparelho, sou o aparelho racional Regissário de um mundo superior Eu sei minha origem, de onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem, espalhar, paz e amor Eu sei, sei minha origem, de onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem, espalhar, paz e amor Eu sou valente, diante as tribulações Lapidações existentes para me evoluir Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos Equilíbrio é o poder, gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos E o universo em harmonia Bailando neste canto primordial E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concórdia universal E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concórdia universal E o reinado Reinado das crianças Está em festa com alegria e esplendor São confetes, colombina e serpentina A união dos raciocínios para divulgar o amor Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu amor Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu amor Sou cultura racional Racional superior Sou cultura racional Hoje sou o aparelho racional Sou o aparelho racional Regissário de um mundo superior Eu sei minha origem De onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem Espalhar, paz e amor Eu sei Sei minha origem De onde vim, pra onde vou Minha missão é fazer o bem Espalhar, paz e amor Eu sou valente Diante as tribulações Lapidações Existentes para me evoluir Equilíbrio é o poder Gratidão, iluminação E a verdade está aqui em minhas mãos E o universo em harmonia Bailando neste canto primordial E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal E o meu corpo todo iluminado Emanando energia pra concorde universal E o reinado, reinado das crianças Está em festa, com alegria e esplendor São confetes, colombina e serpentina A união dos raciocínios para divulgar o amor Sou da cultura racional Imune a todo mal Mãe natureza atendeu meu amor Sou cultura racional Racional superior Sou cultura racional Hoje sou paz e amor Nsembar 150ggi Que ele seja Que ele seja Mais bunda E você O dia